A prisão aconteceu após a polícia de Vargem Alta tomar ciência do vídeo que circulou nas redes sociais, onde são feitas ameaças com uma arma em punho. Também constatou que o rapaz havia descumprido uma medida protetiva, se aproximando de uma festa, onde a vítima estava em Jaciguá. Na residência do rapaz foi encontrado um veículo que tinha sinais de adulteração nos números do chassis. Será instaurado inquérito policial para apurar o crime de receptação em relação ao veículo. Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.